Então bora lá rapaziada, que hoje teremos o desafio mais divertido de Ben 10 aqui no canal Vocês vão entender o porquê é o desafio mais divertido de todos Malu, antes de tudo, eu tenho uma pergunta pra fazer pra você Você entende de Ben 10? Tipo, básico do básico do básico Ah, sim Malu, hoje a gente vai fazer um desafio Que a gente vai ter que escolher o alien pelo nome da espécie dele e vamos batalhar Não, 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 mas você não vai me trollar de novo não, né? Porque da última vez, ó, que toma outro taco e já me deixa nervosa Não, sem trollagem, sem trollagem, mas assim Malu, tá aqui o placar, ó, 5, quem fazer 5 primeiro Mano, como eu sou um cara tão gente boa, eu vou falar os seus aliens primeiro, pode ser? Ok E você vai ter que escolher um dos 3 Ok Então demorou, posso pegar o seu aqui? Pode Tá, ó, o seu primeiro alien, ele é um galvaniano O seu segundo alien é um cristal sapien E o seu terceiro alien é um cerebrocustosiano Qual você vai querer? Cristal sapien Cristal sapien? Sim Você acha que é quem é o cristal sapien? Eu acho que é o diamante, porque tem cristal Tá bom, véi, beleza Vai, agora fala os meus 3 aí Sapien celestial Vaxa sauriano E atômico Cara, eu vou ser gente boa, eu vou escolher o atômico Ah, não Mano, o que me dá raiva é que você manja Eu não manjo, mas top Beleza Ah, você já pegou aí? Dropa aí O seu tá ali Vai lá E você acertou, o seu é o diamante mesmo Ah, eu sou muito top Aí, Malu, agora você vai ter que usar esse diamante pra tirar um PVP comigo Tá bom Já te vi aqui, hein, cruzão Uh, o seu é o cromático, não é o diamante Eu jurava que seria o diamante Isso aqui, ele é mais forte? Ele é mais fraco, mas ele é muito forte Ah, pelo menos eu vou, né Já é o começo Vai dar sim, Malu Um, dois, três, valendo A notícia ruim é que eu tô com o segundo alien mais forte do Omnitrix Será que o tapa meu dói? Meu Deus Não pode não, pode não, pode não Só sem fugir não vai adiantar nada Eu vou ficar te explodindo Não, não, sai E essa explosão dá dano? Dá Ah, cara, pra você ter noção Eu não tenho nem o jato Ah, mano, você é boa também, véi É claro que eu vou Sou atômico Beleza E já era Ah, mano, não tinha nem duas barras de vida, véi Cara, eu tinha quatro Mas, bom, Malu, foi um bom PVP Você jogou bem, mano Pra ser bem sincera Cala a boca, vai Por que você tá mandando eu calar a boca? Desculpa Mas, cara, você tá sendo falto Eu não tô, não 1x0 pro Crazy Eu acredito na sua virada, Malu Ah, eu também, né Ó, então demorou Como eu ganhei Pode tirar meus aliens aí primeiro Hum, ok De novo, véi Qual o nome? Sapien Arbureano Quê? Não Ele é errado Pela Pelarota Arbureana Pelarota Arbureana? Beleza Sapien Celestial E Floralda Tá, desse eu não vou pegar leve, não Quero Sapien Celestial Você falou que conhece esse alien Beleza, Malu Vou pegar agora os seus aqui Ó, o seu primeiro é Pelarota Arbureano O seu segundo é um Waraknaship E o seu terceiro é um Pisces Volant Hum, eu quero um Waraknaship Então, beleza Waraknaship Quem você acha que é o Waraknaship? Eu acho que... Ah, eu acho que deve ser o Macacaranha Então coloca aí Vamos ver se você acertou Ó, Malu Tô me impressionando Você acertou praticamente dois, sabia? Ah, é Mas eu não fui de diamante, né? Mas você sabe quem é o Sapien Celestial? Não Olha aqui Oxi Você me deu errado, eu acho Você me deu errado Tá bom Eu vou ganhar assim mesmo Tá valendo? Tá Vai, um, dois, três Valendo Mano Beleza Até roubando Ô, você tem Supremo, Malu Eu dou muito dano? Nossa, porque você dá muito dano Mano, você roubou, velho Eu vou tentar ganhar Quem rouba não ganha, mano Quem rouba não pode ganhar, velho É, né? E você ganhou na última trilagem Não, mas aqui eu tô jogando muito sério Ah Não, mas você... Sabe o que é o Sapien Celestial, Malu? É o Valen X, velho Nossa E eu vi, eu vi que eu tinha te dado errado Só que eu fiquei quieto Não, não, tá bom, tá bom Pode colocar seu ponto lá, Malu Tá, então bora Ó, agora eu vou pegar os seus três aliens primeiro Ó, o seu primeiro alien é um Aerofibiano O seu segundo alien é um Necrofigiano E o seu terceiro alien, ele é um Polimorfo Uma dica, os três é muito bom Hum... Tá, 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 tá Qual será que eu vou escolher? Eu tô esperando Eu acho que eu vou de... Polimorfo Quem você acha que é o seu alien? Polimorfo eu acho que é... Não, e se for o Necro... Não, você já escolheu Polimorfo Eu vou... Eu acho que deve ser... Uma... Aquela fada Tá, é um bom alien, é um bom alien Vai lá roletar os meus A minha dica O seu Balen é muito bom Aham Tetramendi Tocustar Tocustar E Metanoziano Metanoziano Cara, como o senhor tem muita defesa Eu vou de Tetramanto Eu acho que é só assim pra eu ganhar Ah, tá bom, tá Você vai saber que é o Tetramanto Você falou que conhece ele Se liga Toma Eita, Bruno Esse aí é o Quatro Braços roxo? É o Quatro Braços Vai, pega ali o seu Você não me deu... Ah, tá Pega aí Você é o Gosma Ah, que bosta É o alien que mais tem regeneração E você fala que bosta? Ah, não sabia Que eu achei que ele só tacasse Gosma Então vai Um, dois, três Valendo Malu, você vai tomar um pau Ai, meu Deus Toma Nossa, um tapa Tá, eu não sabia que ele seria tão roubado assim não, Malu Você não veio sincero Eu não quero mais jogar com você Não tem graça, eu não gostei Nossa, vem, sério De verdade Palhaçada Palhaçada por quê, Malu? Eu só tive sorte de pegar o Quatro Braços Não, uma coisa é você ter sorte Da coisa eu não saber as coisas e você saber Ah, mas aí a culpa não é minha Dois dá um Dois dá um Cristal Sapien Absorver Pironita E Arachnashin Eu vou de Cristal Sapien Beleza, Malu Agora eu vou relatar os seus Ó, o seu primeiro é Soronosiano O seu segundo é Ectonorita E o seu terceiro é Mecamorfo Galvânico Ah, vou querer o Mecamorfo Galvânico Ah, ele é um bom alien, cara Eu não sei se você conhece ele Vamos ver Cadê o meu? Ah, é... O meu é o Cristal Sapien Ah, é, valeu Por que você pegou o Macacaranha? Se você querer, desculpa Vai Pô, sem problema, mano Não tem problema não Pega aí o seu Ah, é o seu Ultra T Na hora você falou que não é um bom alien Uhul Você conhece esse? Sim, eu lembro do Desequio Ah, beleza Então vai, Malu Tá valendo? Ele é forte? Não, ele é forte Deixa eu ver Ele é... Ah, você tira um... Nossa Mano, vem aqui Você virou uma van, mano Toma Toma Beleza, pode vir aqui pro segundo round com uma van Não, não quero mais não Por quê? Não, não Sai Malu 3x1 pro Crazy Mas você acha que você vai virar? Vou Porque tá 3, tá 2 Não, tá 3 Não, não, não Para de roubar, para de roubar 3x1 pro Crazy E sabe o que é mais importante do que esse 3x1, Malu? Hum... É o like da rapaziada que tá assistindo Então, se você ainda não deixou o like Deixa o like aí Pra gente tá fazendo uma parte 2 Eu e a Malu E, cara Você tá saindo melhor do que eu esperava, Malu Sendo bem sincero Roleta aí meus 3x1 E sem roubar, tá? Primeiro, Pironita Nossa Cérebro... Cérebro Custaciano E Galvaniano Galvaniano? Cara Eu vou de Galvaniano Vai ser engraçado Galvaniano? Deixa o Galvaniano aqui Ó, vou roletar os seus O seu primeiro é Atômico O seu segundo é Pironita E o seu terceiro é Cronossapiano Eu vou querer... O Pironita Malu Eu peguei o primeiro E eu falei que era o segundo alien do Omnitrix E você não prestou atenção, véi O primeiro era o Atômico Não, mas eu falei Atômico Não, você falou Pironita Não vem não Não, eu falei Atômico Não falou não Pega aí seu Pironita Ah, vai Pelo menos você é o chama E eu que sou massa cinzenta Vai, quando você falar já Vai 1, 2, 3 1, 2, 1 e já Beleza Opa, o botão direito usa poder, tá? Não sei se você sabe disso Ai, toma E aí, eu dou dano? Mano, se você perder Fumaça cinzenta, véi Eu não consigo te ver, véi Você vai cair no buraco Você vai cair no buraco Ai, Deus Ai, nossa Deu ruim pra mim Nossa Ah, não Era o chama Com tu massa cinzenta, né Malu Não, não Toca não, toca não Você já ganhou Coloca lá seu ponto Tá bom Ah, mas aí Malu Você ganhou uma, hein Ó, você empatar Falta mais um ponto É, tá vendo como sou top, né? Então demorou Vou roletar o seu de novo aqui Ô, top Tá bom, tô esperando aí, top Ó, Vaxauriano é o primeiro O segundo é Florauna E o seu terceiro é Sapiens Celestial Sapiens Celestial? Ah, vou querer o Sapiens Celestial Demorou, pilantrinha Vou roletar os meus aí Um, dois, três Vamos ver Necrofigiano Tocustar E Pironita Eu vou de Necrofigiano Porque talvez ele pode ter Supremo Ok, pode ir Ó, o seu já tá aqui E Malu, você pegou a LX, véi Pra eu ganhar esse daqui É praticamente impossível Mas eu já vou ativar minha forma Suprema Mas eu acho que mesmo assim Eu não vou ganhar, não Ai, ai Vai, cadê você? Pode ir? Tá, pode ir Vai, um, dois, três Valendo Meu Deus Eu não posso tomar golpe Por que que eu tô com veneno? Beleza Você tá tomando dano aí? Tá nada, né, mentirosa Nossa Eu não tô conseguindo te ver E na porrada? Na porrada dá dano? Ai Muito Mano Tô com quatro vidas Quatro de vidas só Mentirosa, mano Nossa, mentirosa, véi É o Alex X, mano Beleza Nossa, agora deu ruim Mas vê que meu coração fica preto Porque você soltou o Iter Beleza É um veneno Nossa, se isso daí me acertar já era O Alex X é muito roubado, cara Veneza Nossa, dois coração Nossa É o Alex X, né, Malu? É obrigação, né? É só foi porque ele é celestial, né? Ah, sim, rapaziada Tá 3x3 Então eu desafio vocês a comentar pra quem vocês estão torcendo Quem vocês acham que vai ganhar? O Crazy ou a Malu? Comenta aí que eu quero ver a opinião de vocês Beleza, então, Malu Vou roletar os seus três primeiro O primeiro é Metanoziano O seu segundo é Leptodopterano Nossa, não sei nem falar isso, véi Lep o quê? Ó, é Lepidopterano Lepidopterano? Sim E o seu terceiro é Tocstar Tocstar? Uhum Esse Tocstar tá me chamando um pouco de atenção Porém, eu acho que eu vou querer Qual que é o Lepidopterano? Ah, eu acho que eu vou querer o... O primeiro O primeiro? Deixa eu conferir O primeiro é Metanoziano? Isso Demorou, então Cara, ainda bem que você não pegou o Tocstar, mano Vou pegar Deixa eu ver Hum... Esse aqui E esse aqui Qualquer você vai querer? Ah, você não falou o nome? Como eu vou escolher? Arachnoshipe Vaca Chauriano E Cerebro Custaciano Eu vou de Vaca Chauriano Tá bom Beleza Você sabe o que é o Vaca Chauriano? Não Lembra de um dinossauro que o Ben 10 sempre usa E por que você me deu o Arachnoshipe? Vou se querer Cadê? Ah, valeu Ó, Malu Se liga então É simplesmente o Enormossauro Meu Deus Não Eu quero ver qual é o seu Também tô curioso Não me bate não Deixa eu ver o seu Ah, o seu é o Focofato Você tem Supremo, eu acho Que bosta Ele é muito bom, véi Que bosta nada Também tem o Supremo, tá? Olha o meu tamanho Deixa eu adivinar meus bíceps de madeira aqui Olha os meus bíceps aqui, ó Olha o que eu sei fazer Ah, você tá sentando Você consegue sentar, Malu Que da hora, véi O meu shift não senta O meu shift Já tá valendo? Então beleza, então Toma Ah, brincadeira, brincadeira Toma Não, você não quis me bater Ai, toma Isso daí dá dano, Malu? Tá Beleza E beleza, toma A porrada deve dar dano Ai, vai Nossa, meu alien é muito lento Vamos Tá, caraca O seu alien não morre? Quanto de vida você tá? Tô com pouca vida Não vou falar Beleza Ai, você vai cair no buraco Não, volta aqui, volta aqui Volta aqui Nossa, mano O Focofato é muito resistente, cara Ele tá aguentando o maior No Homo Sauru Supremo E você não tem Você tem pouca vida? Não, eu tenho Mais três hotbar, você Eu também Nossa Mas eu tô muito dando no tapa? Dá Pior que dá Beleza Cara Eu tô com duas hotbar de vida E você? Eu também Nossa Toma Toma Nossa Eu acho que eu vou perder Eu tô com uma hotbar Vamos Ai, eu não carreguei Ah, eu acho que eu vou perder Ah, perdi E se eu te contar Que ele é regeneração muito rápida Não, eu acredito Você não tira nenhum dano É sério? Sim É, o Focofato é bem roubado Nossa, Malu, você tá com quatro pontos, hein Aí, Malu, se você ganhar essa Acabou Ó, vou roletar com sabedoria, tá? Escolha com sabedoria O seu primeiro é Vupi Mancer O seu segundo é Loboan E o seu terceiro é Tetramando Vupi Mancer? Uhum Eu acho que eu vou escolher Cara, se pá Eu vou querer o Loboan Demorou É ele mesmo? Sim Ufa, não escolheu quatro braços Vai, roleta os meus Olha, eu acho Vai ser esses daqui Fala aí pra mim, por favor Calma aí É Aerofibiano Pelarota E Galileano Galileano é o terceiro? É Cara, eu vou no primeiro Aerofibiano Que é o Arraia Jato Por que você virou ele? É pra você querer Dropa aí, dropa aí Espero que ele tenha Supremo Ai, não vai ter Supremo, cara Por que você me droppou errado? Você quer Nossa Senhora Que isso? Você quer que eu lute com esse? Tá bom, valeu Aí, agora tem o Aerofibiano Toma Me dá o meu Ali, ó Eu acho que o seu vai ser o Lobisban Nossa, espero que ele não seja forte Então vai Ó, um, dois, três Valendo Por que você tá correndo? Eu sou o alien mais rápido do Omnitrix Por que você virou outro? Não vale Oxe, eu sou o mesmo Ah, não Você querer foi mal, desculpa Demorou Vou pegar o Lobinho pra você de novo Não Beleza, Malu Agora você não vai correr, não Toma, toma, toma Ah, outro Supremo Beleza, eu dou dano? Dá Mas muito ou pouco Vamos, vamos, vamos Mas você tá de Supremo e tá correndo E você tá ganhando ainda, essa suja Vai Toma, e o meu dano? Eu não sei, eu não sei Nossa Ai, cocô O dano tá alto? Não, eu não consigo sair Beleza Como que dá dano? Eu não consigo dar dano Quanto de vida você tá? Pouca, só isso Pouca quanto? Pouco Quanto, Sotibar? Não vou falar Não, fala por favor que eu falo a minha Nossa, Malu Quatro Eu me derrotei, velho Acho que isso daí não contou não, hein Ah, contou sim Se morreu, contou Ah, mas eu me derrotei sozinho Ah, então vem logo, seu chorão Você vai ganhar Você tem quatro Atomar de vida E eu tenho só uma Mentira Eu tenho só uma Tô falando muito sério Você, para de ser vedrosa, Malu Vai Nossa, é dois tapas Seu você vence Beleza E olha isso Pra eu ganhar Eu tenho que dar uns 10 mil tapas Nossa Quanto de vida você tá, Malu? Pouca Tô com duas Duas? Ai, cocô Você só fica atacando o poder, velho Mano, eu tô com três coração Corre, 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 corre Você sabe que eu sou o alien mais rápido do Minitrix, né? Eu não consigo te matar Ai, ai, ai Nossa Ah, não dá Era impossível Uma Impossível de eu ganhar, mano Não tem como Malu, você conseguiu vencer o desafio, cara Eu ganhei Mano, eu não sei se Mano, é uma menina muito sábia Porque, tipo, você não conhecia nenhum alien E você só pegou um alien bom, cara Pois é, né? E também O que, Malu? Eu ganhei de você Vamos levar em consideração Que você roubou Não Porque eu peguei sapiens celestial E você me deu simplesmente a bola de canhão, né? Poderia mudar tudo aquele sapiens celestial Mas, mas, beleza Beleza Porque assim, rapaziada A Malu roubou, todo mundo sabe Mas se esse vídeo aqui bater mil likes Eu vou fazer uma revanche com ela Mas tem que bater mil likes, hein, Malu? Tá bom Ai, ai, sua ladra Tchau Tchau Obrigado.